Eu acho que vou fazer uma visitinha aqui pra aquela família de Uta Raptores Eles estão com uma carcaça bem grande de Portasauro Eu tô vendo um Triceratops também Tem um Camarassauro ali ameaçando o Triceratops O Triceratops eu acho que ameaçou ele também Caraca, peraí, é o Golden Triceratops? Ih, rapá, ó, tão se ameaçando aqui Sera desgraça! Vamos deixar quieto, né? Eu vou tentar reivindicar a carcaça ali do Portasauro pra mim Ó, o Cerato tá com uma carcassinha ali Tô vendo um Cerato É uma carcaça de giga ainda Eita Aqui, ó Vou ameaçar Tirar eles daqui Carcaça é minha agora Sai daqui, bicho Sai daqui Vai pra lá Isso aí, ó Corre Ô, Uta, véi! Ô, Uta, véi! Caraca, achei que ele ia me atacar Ih, aqui é território dos Uta Raptores Né, e eu vim aqui zoar Querendo expulsar o Cerato e os Uta E ainda mais que a família aqui dos caras são grandes Ó, tá me ameaçando Sai da minha propriedade! Vou ameaçar também Vem! É Isso aí Caraca, véi! O cara engoliu tudo Vou dar amizade aqui pra esse Giga Ei, Giga Me dá cobertura aqui pra tomar o território dos Uta Raptores Vamos lá Aqui pra ti, Uta Desce aqui, ó Lute como um Giga Engraçadão você, hein Vou dar uma mordida em ti, cara Tem sorte aí que pode subir nos containers É Tá, vamos lá Tem que acompanhar aquele carinha agora Ele é bem maior que eu Então ele é bem mais forte Bem mais poderoso E vai ser bom a gente acompanhá-lo Ih, olha ali, ó Chegou um Dilo agora Eu acho que tomou a carcaça do Cerato Quem sabe a gente pega aquele Cerato desprevenido ali, ó Ó, tá dando bobeira? Agora, agora, agora Toma! Ah, quase mordi, véi! Quase, quase! Não devia ter corrido Chamei muita atenção indo pra cima dele correndo É verdade Ah, não, ele tá com uma carcaça ali, ó Ah, tu quer essa carcacinha aí mesmo, Giga? Beleza, né? Tu que sabe O que é aquela outra ali? É que ele não quer cometer canibalismo, né? A gente entende Tudo bem Vou ficar te seguindo aqui, cara Pode decidir o que tu quiser Aí a gente vai Tem até um ninho aqui, ó Não sei de quem que é Abandonaram o ninho aqui, ó Até tem comida, ó 150 Que horrível Ih, eu não vou me meter com aquele Golden Strike Porque você sabe que os Golden são sinistros Vou ficar só acompanhando aqui mesmo Ih, o Dilophosaurus quer zoar aquele Triceratops Vamos sentar aqui Acho que ele quer descansar um pouco Ou ele vai ficar com essa carcaça de Giga mesmo Ó, sumiu o Dilophosaurus Mas vamos ficar de olho nesse Dilinho Daqui a pouco vai ficar de noite Então vocês sabem como é que é, né? Os Dilophosaurus gostam Aí que eles começam a atacar mesmo O território ainda é dos Utahaptores Então... Né, não sei se é uma boa A gente tentar expulsá-los Mas como eu falei antes Eles vão ficar em cima dos containers, né? O que dificulta a gente De atacá-los Tô vendo até um Triceratops lá no fundo Mas eu acho que é um Triceratops falecido Caraca, velho Quanta carcaça por aqui Sai daqui, velho Isso aí, ó Tô expulso Vou aproveitar e expulsar todos os Utahaptores que eu enxergar Assim eles vão ter reforços Quando a gente quiser invadir, né? O território Estrategia Olha esse pequenininho me ameaçando Dando mordida Se achando poderoso Ah, saiu correndo agora Ai, ai, ai Eu acho que a gente vai ter que tomar o território deles Vou dar uma passeada aqui Vamos ver se chegou outros Utahaptors Mas eu acho que não Não, eu tô vendo um velo ali, ó Tem um velo ali aleatório Vamos lá Vamos bem agachadinho Ali, ó Ali, ó Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Toma Acertei Aí, ó Já era Toma mordida Já era Menos um Aí, ó Bravo Dando uma ameaçada a mais Só pra mostrar, né? Pra esse Utah que ele não deve se meter com a gente Pronto, já eliminamos um Ninguém mandou ficar de bobeira ali Isso aí, ó Vamos tomar o território Boa Mandou amizade pro Camara Porque Camara não é o dono do território, né? Os inimigos mesmo são os Utahaptores E eliminaram o Dilofossauro E eliminaram o Dilofossauro Caraca Eliminaram o Dilofossauro aqui, velho Tadinho do Dilofossauro Capaz, tadinho não Tem que eliminar mesmo Olha, tem até o Trike aqui, ó E o Golden Trike Será que ele lutou com o Serato? Qual é que é, Serato? Vai mandar amizade mesmo? Não vou ameaçar ele O território aqui é nosso agora Então a gente que decide O que é que vai ficar Eu vou deixar esse Serato se divertir Vamos deixar Ó, o outro tá indo mandar amizade Mas será que vai ser amizade mesmo? Vamos ver Vamos dar uma olhada Ele pode eliminar Não, é amizade mesmo Beleza Se o nosso mestre ali Decidiu que o cara Vai ser poupado Então a gente vai deixar ele ser poupado Problema mesmo, Os Utahaptores? E tá chegando outro giganotossauro Lá do outro lado Bom, vamos ficar por aqui, né? E esperar ficar de dia Vamos ficar dormindo por aqui mesmo Enquanto estávamos dormindo aqui Já tá amanhecendo agora Chegou um grupo de tiranossauros rex E eles estão atacando um camarassauro Tá eu e meu companheiro aqui, Jiguinha E olha, chegou um puerto também Tacando terror aqui E tô expulsando os tiranossauros rex agora Tem um carne ali também E olha, parece que os Utahaptores Voltaram enquanto era de noite Eles aproveitaram, né? Pra se esgueirar Perante as nossas linhas de defesa E agora eles estão aqui Ó, tomaram toda... Que que isso? Parecia que o Acro tava me seguindo E olha só, tá vindo um Camara Correndo loucaço E aí, Camara? Deitou um humilhante Manda amizade pra ele Vamos deixar, né? Camara Nosso problema mesmo é esses Utahaptores Mas eu acho que eles já aprenderam a lição O território é nosso Agora, embora eles tenham chegado aqui Parecendo que estão reivindicando Eles estão meio que de boa agora Aceitaram a nossa presença Que isso? Ah, foi o Acro ali Talvez eu esteja louco Vamos ver se eu caço um desses aqui, ó Acho que eu vou pegar esse Carnotauro aqui mesmo Peraí Esse carninho aqui, ó Toma, já era Pra que agredir? O carninho aqui nem viu, véi E ó, chegou o Alberto aqui atrás O cara veio da onde? Acho que ele tava atrás da fábrica ali Beleza, vamos se alimentar aqui, ó Pronto Deitar do lado, né? Tem uma carcaça de tiranossororrex Que eu tô vendo daqui Mas não é nossa É daqueles rex ali Então não vamos se meter Vamos ficar na nossa aqui Nosso território tá sendo protegido já O Alberto acho que tomou o ataque do Uta Peraí que eu vou afastar esse Uta Vai daqui, Uta Vai daqui, véi Isso aí, vai pra lá Beleza Fica aqui agora O Uta já viu que a gente aqui é o dono, né? Da parada Parece que o... O Giga tá protegendo o amiguinho dele aqui, ó Amigo, estou aqui Ih, rapaz, o que que é isso? Chegou aqui por trás o Camara Sal O cara saiu atropelando todo mundo Cuidado aí, Giga Ah, não, esses Camara Sauros aqui estão se achando demais agora Estão se achando demais Vou ameaçar ele O cara simplesmente veio querendo atropelar Cuidado aí, Giga Cadê boa? Dá umas mordidas aqui, ó Socorro Que que é isso? Esses Camara aí estão muito, muito hardcore Esses caras não estão nem aí, ó Ih, parece que... Opa, estão mandando amizade ali entre si Os T-Rex aqui, ó Estão amigos dos Gigas Parece que a gente vai ter mais uma... E aí, beleza? Parece que a gente vai ter aqui mais uma união dos carnívoros Contra os Camara Sauros Ameaça e bicho, velho Cuidado O cara chegou vandalizando aqui Não quero saber, ó Toma um mordido Toma um mordido Vamos morder o meliante Ó, deram um grito Que isso, cara? Esse maluco atropela a gente E fica por isso mesmo? Beleza, né, então Vocês vão deixar esses Camara Vocês estão de sacanagem É que eu acho que não é... O problema aqui Não é os Camaras É alguns dos Camaras Chegam já atropelando e vandalizando Ainda bem que eu mordi e ninguém fez nada, né Aqui Todo mundo é boa Vou deitar em todo lado dele aqui Eu acho que é os Camaras lá Aquele Camara macho lá, ó Tão vendo? Aquele é o problema Doze segundos depois Ó, o Puerta se aproximando Tá chegando devagar aqui Opa, qual é que é, Puerta? Sai daqui, velho O cara chegando bem na manha aqui Bem de boa Todo mundo saiu correndo Ó, tem que cuidar da rabada dele Será que ele vai atropelar aquele Camara? Ele tá indo atrás do Camara Tô ameaçando ele, rapaz Vamos querer caçar o Puerta Vamos caçar esse aí, ó Tô mordendo ele Beleza É agora, caçar o Puerta Bora caçar esse Puerta Ó, rabada, ó, rabada Ó, rabada Vou morrer, vou morrer Ai, tá dando chute, velho Tá dando chute Nossa, deitou ali O poder Ai, ai, ai Ó o pisão Sai, bicho Sai daqui Tá chegando mais carnívoros agora pro combate Vamos ter que lutar com esse Puerta Ó, rabada dele aí, ó Calma Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele acha que a gente ia ir, né Eu sei que tem que dar o pisão Ó, mordida Vai dando chute ali Com licença aí, carna A luta não é contigo Nossa, vai ser difícil a gente derrubar ele Ó, 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 ó Ó, ó Aí, ó Toma aí Nossa, quase acertei o car... Nó, já era Vou morder, vou morder Aí, eu tô dando mordida Morde mais, morde mais Eu tenho que cuidar esse pisão dele aí Toma Mais mordida Ele tá chutando, ó Aí, toma mais mordida Já demos várias mordidas nesse Porta-Asaure Caraca, velho, ele tá eliminando tudo E aí Ameaça ele Tá todo mundo meio que indo pra cima Não indo pra cima Uou Vou morder, vou morder Vou morder Aí, ó Toma mais, toma mais Ah, nossa Brinquei demais Brinquei demais com esse Porta-Asaure Que burro Muito bom E bom, né Então a gente vai ficando por aqui Infelizmente a gente foi eliminado pelo Porta-Asaure, né Só tava eu praticamente atacando E obviamente não teria outro destino, né A não ser E a gente também nem tava adulto, né Mas pelo menos a gente tentou Tentou defender o território Valeu a todos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso eu ainda não seja inscrito Um grande abraço a todos Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau